Música Pra vocês mais um vídeo E talvez eu to trazendo aqui pra vocês Um vídeo de Clash of Clans Uuuuh Bem, eu to trazendo aqui pra vocês um vídeo de Clash of Clans Por causa que É porque eu quero, mas tudo bem Já deixem seu gostei no vídeo Se inscrevam no canal Galera, bora que bora Chegar aos 30 inscritos, mano Tô mal Bem-vindo, chefe, dessa nossa vila Não é linda? Não, não é linda Hummm Que isso? Não sei Clonha, tá, canhão Vou colocar aqui o canhão Hum, hum, hum Onde tá hoje? Dá pra ir embora? Não dá pra tocar isso aí Agora não era de ser menino Nossa Meu Deus Meu Deus Que foi isso? Deixa pra lá, hein Mata eles Mata eles, canhão Mata eles Não quero nenhuma ameaça na minha vila A vila A vila cadiquiana Nós construímos a vila Tá, legal Hum, atacar Tá Aqui, ó Ó, ó, ó Bum, bum Vamos lá, magão Não, 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 não Mata eles Não mata eles Não mata eles Não mata eles Nossa, na hora Nossa, na hora Voltar Tá, bora lá Não Não Tá Lá já sai Ah, não Gema ainda Não gosta Não gosta de gostar de Gema Tudo bem Colocar aqui, ó Colocar lá o coletor de bichinho Galera, eu não gosto de gelar Mas nem ferrando com isso daqui Porque só custa um Falta um segundo Então não vai adiantar pra nada Hum Deixa aqui mesmo Tem aí Tá dez segundos Olha, por isso que eu não gasto Dez segundos É de boa, galera De boa Ah Vou usar de pó de ouro Tá bom Pó de ouro feito Gostudinho, ó Feito na hora Bora Oh, de novo, mano Que pé no soco Ah, agora a gente que ataca Ah, meu Deus Ah, galera Já teria Já queria Já teria Meu Deus Já queria avisar aí pra vocês Que Brincadeira É Já vou avisar aí pra vocês Que eu tô jogando pelo computador Não é pro celular Nem nada E eu vou ensinar a vocês aí Como que bate pelo computador Que é um aplicativo Muito legal Muito legal É Galera Enquanto faz Quando eu fazer Esse barbaro daqui Eu volto Tá bom Vai demorar um pouquinho Então Já volto Já volto Mentira Não vou voltar nada Me peguei malandro Vou gostar aqui logo Pensou aqui Para o vídeo Se enganou, meu irmão Para nada Vou acelerar logo Porque eu não tenho tempo Para parar vídeo Caso que ontem Vocês já ficaram sem vídeo E hoje Não vou ficar sem não Malandragem Minha Ah galera Já queria falar isso aí também Desculpa Porque não teve vídeo ontem Mil Desculpas Caso que eu tive Que saí ontem Eu cheguei em nove horas Meu pai falou Que eu não podia ligar O computador Então né Pai é pai Não pode respeitar Destruir logo Essa torre aqui Nossa O Bárbaro não ia aguentar Meu Deus O que eu ia fazer Uma chapulinha colorada Meu nome é Com a gente Belém 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 8, 5, 2, 1 Concluído Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou O trabalho Yeah Let it go Chef Defesa Boa Turraqueira Vou colocar sempre aqui Dos recursos Que vai estar aqui Exército Quartel Vou colocar Outro Calma aí Pega Coloca aqui Vou pegar esse Quartel E já coloca assim Do lado Pronto Nossa vida Tá ficando bonita Tá dando uma Boa aprimorada Vou pegar Que depósito de ouro Que depósito Mano Tô falando Caso Doideira Hoje Gostou de lixir Ainda bem Tem cursos Comprar o de lixir Também Ah não Não vai dar Porque eu sei que tá conseguindo aqui ainda Eu tenho aqui Pronto Agora dá Vou colocar o lixir Eu acho que vocês não estão escutando Mas tudo bem Eu tô escutando aqui Perfeitamente Oh tem muro já Vamos odiar a nossa vida aqui de muro Vem 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 Tem que colocar aqui Ah tá Nossa Meu Deus do céu É lixeiro galera Não é que também os caras Dizendo aí lixo Lixo Meu Deus do céu Fiz mais muro Oh gente Eu não vou aprimorar agora Meu centro da vila Porque eu tô Ótimamente bom Não é que eu tô Ótimamente bom Já vou retirar isso daqui E colocar o canhão aqui Já tá mais um suspeito Meu Deus do céu Eu não tenho ouro Eu não tenho ouro E agora Tem que aprimorar Ai Deus Que está aprimorando aí Eu preciso de ouro De ouro Menino Menino Eu preciso de ouro Eu não tenho ouro Cadê-o Meu Deus Ai meu Deus Tô ferrado Tem Tá Só um Aqui terminar Vou deixar atualizando O meu quartel Hum Tá Vou deixar treinando aqui Tô logo também Ó Para mim ir atacar depois Hum Meu Deus Atualizando Galera Também é bem capaz Eu já deixei atualizando Os dois Hum Não vai parar De fazer os bárbaros Nossa Olha que um mago Que bom hein Chate Oi Oi Tira um global Oi Eita Pega Nossa Eu não tenho nem chance De atacar esse cara Por que será Por que será Não Por que se escaltei Parece de cheiro Deita Ai Minha de ouro Bonita Aqui tem um Não sei o que Faz espaço Aqui Eu coloco uma armadilha Vocês estão falando de armadilha Eu tô falando de armadilha Não significa que eu sou iniciante Tá galera Eu já vi Aqui ó Armadilha Até as locutas Já vi de tudo Aqui Tá bom então Tá fazendo as barbas Já terminou os dois Aqui Então tá bom Deixa eu aprimorando Isso daqui ó Pra mim já ter aqueira Meu Deus do céu Tá acabando meus recursos Eu vou chorar cara Tá acabando meus recursos Eu não gosto De acabando meus recursos Eu não gosto Cara É ruim É ruim É ruim Tem que custa Pra rearmar Isso daqui Caramba 10 mil Tá mas eu já não vou aprimorar Tô com preguiça Bom galera Acho que amanhã Amanhã acho que não tô confiável Mas eu acho que amanhã Vai ter um vídeo de agário Fiquem espertos aí no canal Que amanhã vai ser um vídeo de agário E no domingo vai ser um vídeo de happy wheels Falou aí Falou então Tá bom Tá bom Se não tá bom Tá mal Se tá mal Tá bom O que que eu tô falando disso É bom Não Eu quero Eu acho que ele passa logo isso daqui Meu Deus do céu Tô com level 11 Que dó amor É mil pra aprimorar Mil pra aprimorar Pra esse muro de merda Também Meu Deus Tô ferrado nesses jogos Tem que dinheiro pra tudo Minha Dilma consegue pagar Minha Dilma consegue pagar Todos esses muros aqui Isso é 25 Será que ela consegue pagar Menina Dilma é gorda Isso é verdade galera Dilma é gorda Mas eu não gosto de falar dela Mas eu não gosto de falar dela No momento É feio Ela é feia Olha lá A guarda dela Ah mas se bem galera Se vocês acharem que tá bem Protegir a minha vila Coloquem nos comentários Por favor Que eu vou ficar muito feliz De ouvir o comentário de vocês Vocês não vai achando aí Que eu não vejo comentários de ninguém não Eu vejo comentários sim Eu demoro pra responder Que eu fico pensando Pergunta Resposta Meu Deus O que eu respondi pra ele Se escapinhou Não tá assim Não me ferrou O que eu vou perguntar pra ele O que eu vou fazer Mas é vida né Deixa a vida te levar Deixa a vida te levar Deixa a vida me levar A vida leva Acabou Pronto achei Vamos atacar aqui O posto avançado Boblin Colocar aqui Tem nada Tem nada Tem um rapio Ó ó Já sacou aqui ó Ó ó ó ó Depois eu vou pegar os dois magos Colocar assim ó Para destruir os canhões Enquanto aqui ó Os barbarão aqui ó Estão destruindo o canhão O magão não tá destruindo Não morreu nenhum magão mano GG GG galera 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 Tá GG hein Galera Tá bom hein A gente já fez dois Ó Mil Hum Teleçâmpio Vou comprar meu canhão Deixa aqui Acho que tá boa a vila né É vou acabar o vídeo Bem galera Isso daqui foi o vídeo pra vocês Espero que vocês gostaram Deixa o seu gostei Se inscreve no meu canal Amanhã vai ter vídeo Então é isso daí galera Tchau Tchau Tchau!